Olá, o Valeu Valer está no ar. Hoje você vai saber por que o sistema respiratório é o mais atingido nos animais confinados. Conheça o impacto da ocorrência dos problemas respiratórios no rebanho confinado e quais as principais formas de controle e prevenção. Pois é, as doenças respiratórias são responsáveis por cerca de 70% das mortes de bovinos confinados no nosso país. E de fato essas doenças são as mais comuns nos confinamentos, não é verdade doutor? Olá Paulinha, olá você que nos assiste em casa. A pneumonia está ali no top mesmo. Juntamente com ela vem ali os problemas digestivos, as clostridioses, as parasitoses. E muito interessante que às vezes eles estão interrelacionados. Um problema digestivo pode baixar a imunidade do animal e levar a um problema respiratório. Tá certo, então vamos entender melhor por que as doenças do sistema respiratório são as que prevalecem nos confinamentos. Confira. Mais de 4 milhões de cabeças deverão ser terminadas em coxo no ano de 2012. Sob o ponto de vista sanitário, o confinamento cria um ambiente propício para a ocorrência de problemas de grandes proporções. A aglomeração de animais, por exemplo, é um prato cheio para o surgimento de doenças como a pneumonia. Em especial nos primeiros 10 a 15 dias de confinamento e muitas vezes no período intermediário em que o animal está permanecendo em média 90 dias aqui no Brasil. Então ao redor do 50º, 60º dia de confinamento pode surgir quadros de pneumonia. Muitos confinamentos no Brasil são realizados durante a época seca do ano devido à escassez de forragens. Diante disso, o pecuarista é forçado a mudar o manejo alimentar dos animais, que sofrem com as adversidades climáticas, especialmente por causa da baixa umidade e formação de poeira, além de passar pela adaptação a um novo sistema de manejo no coxo. Todo esse estresse gera uma queda de imunidade, expondo a defesa animal a inúmeros agentes infecciosos. O sistema respiratório é o mais acometido, com grande destaque entre as doenças de bovinos confinados. A pneumonia causa sérios transtornos financeiros aos confinadores, pois os animais infectados apresentam queda na conversão alimentar, redução no ganho de peso e, consequentemente, um menor desenvolvimento corporal, aumentando o período de dias da engorda ao abate. Quem entende do assunto deixa algumas dicas para se evitar a pneumonia. Cuidar do meio ambiente, diminuir a poeira, não evitar um excesso de agregação de animais por área e saber exatamente que animais você está comprando, para evitar comprar de marreteiros, porque isso é uma fonte de contaminação. E, acima de tudo, tomar muito cuidado nesse período inicial e fazer um transporte adequado, sem muito estresse para o animal, porque o estresse debilita as resistências do animal e favorece o surgimento da pneumonia. Para prevenir, a vacina é o melhor remédio. Mas, para fins terapêuticos, o antibiótico é, na maioria dos casos, válido e indicado, uma vez que, quando administrado, diminui a incidência da doença no rebanho. Procure um médico veterinário da Valeia em sua região para ter maiores informações. Pois é, e só mais uma informação, os animais com pneumonia podem ter uma queda de até 10% no peso final e uma perda de até 25% na qualidade da carcaça. Ou seja, números aí preocupantes. Preocupantes, com certeza. E a Valê tem mais dados nesse sentido, né, sobre esses impactos. Nós fizemos um exemplo aqui, Paulinha, que vai ilustrar bem isso. Vamos pensar num confinamento com mil animais. Não tomou os devidos cuidados e teve 10% de problema respiratório. Ou seja, nós tivemos 100 animais que adoeceram. Esses animais que adoecem, eles perdem peso, dado que você falou antes aqui pra gente. Então, vamos colocar em média 12 quilos por animal. Poderia ser até mais. Nós teríamos uma perda de peso nesses 100 animais de 1.200 quilos. Pensando em peso vivo, nós estamos perdendo 40 arrobas. Isso é muito. 40 arrobas, vamos colocar R$ 90,00 arroba, preço de hoje. Seria uma perda aí de R$ 3.600,00. Mas não é só isso, não. Tem mais problema ainda. Continuando nesse mesmo exemplo dos mil animais. O custo pro tratamento de um animal, vamos colocar aqui um custo de R$ 18,00 por animal. Poderia ser até mais se a gente embutisse o serviço do veterinário. Mas vamos pensar só no produto. R$ 18,00 por animal. O tratamento daqueles 100 animais ficaria pra mim em R$ 1.800,00. Se não tomou as devidas providências, deixou pra tratar à tarde, às vezes algum desses animais morre. Vamos pensar em 5% só. 5 animais morreram. A morte de 5 animais, 15 arrobas mais ou menos, mais uma perda de R$ 1.350,00. Pra um animal, um total de R$ 6.750,00. Então é muito. A gente tá vendo. Já teve perda de ganho de peso, perda com tratamento, perda por morte de animal. Se a gente juntar isso tudo, nós vamos ter uma perda total de R$ 12.150,00. Isso é muito pra um confinamento. Confinamento é diário, gente. É caro. Nós temos que ser assertivo. A vacina. Se eu investir R$ 5,00 em cada animal, eu vou ter um investimento de R$ 5.000,00. Olha a diferença da perda de R$ 12.000,00 pro investimento de R$ 5,00. Como o Anderson disse na reportagem que a gente acabou de ver, a vacinação é sempre o melhor remédio. Nesse sentido, qual o protocolo da Valer? Pra isso, nós temos a vacina certa. A Fertiguarde. Fertiguarde Selenium Max. A Fertiguarde, ela tem os principais vírus que são a porta de entrada para as pneumonia. Geralmente, os vírus começam o problema e as bactérias se aproveitam para agravar o quadro. A Fertiguarde já protege contra a IBR, BVD, BRCV e PI3, que são os principais vírus. Então, gente, vamos lembrar daquele dado. Investimos R$ 5.000,00, a perda poderia ser de R$ 12.000,00. É o seguro do nosso confinamento. Tá certo. E agora, um animal doente. O diagnóstico precoce é fundamental, né? Pra que mais áreas do pulmão não sejam comprometidas. Isso é importantíssimo. Por quê? O pulmão, ele já é um fator de risco. Nós já vimos num programa anterior aqui, que o pulmão do bovino já não colabora muito com ele. Se a gente demorar para instituir o tratamento correto, as áreas lesadas podem aumentar. Então, pra isso, nós recomendamos um antibiótico de ação rápida e certeira, que é o Quinotril Plus. Quinotril Plus é uma enrofloxacina que age direto no pulmão. Então, assim, é certeiro o tiro que nós estamos dando. E junto, já tem um anti-inflamatório, que permite o antibiótico chegar melhor no local da infecção. Vamos tirar esse animal de dentro do confinamento, aplicar o Quinotril Plus na dose de 1 ml pra 20 quilos por 3 dias, e vamos fazer com que ele volte a ganhar peso mais rápido, pra que ele se recupere mais rápido. E nós vamos aplicar o Vitamax, que é um composto de vitaminas do complexo B, que vai fazer com que esse animal, com certeza, se recupere mais rápido. Tá certo, então. Agora chegou a hora de você de casa e do Dr. Guilherme conferir qual a pergunta de hoje no quadro Conversa de Curral. Vamos ver. Eu queria saber qual o remédio indicado, porque se chama Requeima, duas que dão em bezerro. Ou então se chama Engiadeira, que é o meu conhecimento. O Requeima é a mesma coisa da fotossensibilização, mal da braquiária, que o pessoal chama por aí, aquele problema de pele que é grave nos bovinos, tá? Como que vai ser o protocolo de tratamento da Valer? Primeira coisa é chamar o médico veterinário pra estar vendo se o problema realmente é esse. Junto com isso, é isso o problema? Vamos tirar esse animal da pastagem, que é o mal que tá causando problema pra ele, tá vindo dali. Tira dali e coloca num local sombreado. Nesse local sombreado, nós temos que dar condição desse animal se recuperar. É um problema que atua muito em cima do fígado. Então nós podemos usar o Bioxan, que tem destrose, tem vitamina do complexo B, que vai ajudar nessa recuperação. Junto com isso, nós vamos fazer o principal antitóxico do mercado. Nós vamos fazer o Hepatoxan. O Hepatoxan tem cafeína, faz com que esse animal se recupere mais rápido, volte a se alimentar mais rápido. É um protetor hepático fantástico. E não podemos esquecer, é um problema de pele. Pode vir contaminação. Nós temos que evitar isso e já tratar alguma bactéria que estiver ali. Pra isso, nós vamos utilizar o Oxitrate LA+. Tomou, sarou. E slogan perfeito, né? E slogan perfeito, porque realmente esse tratamento é certeiro. É isso aí. Agora chegou a hora da gente se despedir, né, Guilherme? É isso aí, gente. Obrigado novamente e até o próximo encontro. É isso aí. Obrigada pela companhia, sua audiência, o seu carinho. E até a próxima edição do Valeu, Valeu. Espero você. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, 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 sempre junto com o Brasil. Amiga como um brasileiro, verdadeira como você. Amiga como um brasileiro, verdadeira 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 como um